Ai, olha, olha Esse é carro aí de um monte de salão final E é com mais uma BM que a gente começa mais um vídeo no canal A gente deixou pra fazer a introdução de novo agora no final do vídeo E rapaziada, passou uma morena no Opala Ela atirou demais, velho A mina é sensacional Só vou falar duas coisas Aumenta o volume Fique com um bom humor, sem mimimi, por favor, que é só zoeira E ó, segue a mina no Instagram, viado A mina é gente boa, da hora pra caralho, com puta bom gosto com a carro Eu não vou falar mais nada, só segue o vídeo e vai lá seguir ela Caralho, viado, que carro lindo, hein Viu a Ferrari? Não, o Mini Cooper, velho Nossa Parece um Shader Mac Melt, velho Que do caralho Ferrari é Ferrari, cara E você vê em qualquer esquina Agora o Mini Cooper Shader Mac Melt Ah, rapaz Você me respeita, viu Opa Mais um dono de Porsche me processando Mais uma conta Preciso tomar processo, eu sei que vai responder de sua vez Parabéns, viu Muito obrigado Parabéns Tudo certo, irmão? Tudo bom? Prazer Acompanha lá, tá direto Valeu Você passou pra lá agora cedo, né Passei, passei, vi que você tava assim Eu falei, vou dar a volta e eu para lá Bom, que maravilhoso o transporte, né, cara É mesmo E o desfile que é aqui, né E o desfile de carro que é aqui, né Ah, vem pra caralho Maravilhoso O tempo inteiro Meu, mas parabéns pelo canal continuar aqui, tá legal pra caramba Obrigado Valeu, valeu Obrigado, hein E o Trote? Por quê? Eu tô cheguei ao ponto de ser tão famoso Sim Que para os donos de carro clássico, donos de carro de rua Super carro Nem processo, tô tomando mais Você vê, né, mano Subi na vida Subi na vida Subi na vida Degrau por degrau Porra, é Isso aí De novo, eu derrubei a porra do meu celular Tetraplástico de merda, velho Agora fala Eu tinha acabado de falar da Porsche que foi pra lá E a Porsche saiu pra cá Agora vocês ouviram Em alto em bolsão O bagulho é bonito, não é, mana Puta que pariu, velho Cara, que fuscão lindo, hein, mano Preto com detalhezinho florescente ali, galera, bem colorido, era florescente E essas turbo, mano Eu já falei isso umas 14 milhões de vezes nos vídeos, velho O Ronco é maravilhoso Olha Tadinho do cara, hein, mano Casou Rapaziada, aproveitando Essa é a cerâmica dela Uma huracã Comenta lá embaixo Se acharam a nova Lamborghini Contac Tá Saiu O Juliano Barata fez um comentário muito legal No Facebook dele Vou até deixar aparecendo aqui pra vocês no canto O comentário dele Que é basicamente uma aventador E com, tipo, os traços, tá ligado Da Lamborghini mais famosa Eu não sei, velho Eu achei Eu acho que eu compartilhei 100% na verdade A opinião do Barata Sobre a questão da Lamborghini Mas Eu esperava um pouco mais Sei lá Um pouco mais de essência Se você acertar Que carro que é esse Eu te pago o almoço Caramba Tô nervoso É o Marte E agora Ah, mano, a boa É esses bagulho que eu falo Que só acontece No nosso conteúdo Que é um bagulho exclusivo É um Jaguar Uma Audi R8 E um Ford Acho que é um Ford Galax Se não me engano Olha lá É uma raiabusa Ou nada E nem de uma raiabusa, velho Você só vê isso aqui É de verdade Então Se inscreve no canal Todo dia tem dois vídeos Novos por dia Não, dois vídeos por dia Sei lá Ah Você ouviu? O que? O que? A Audi A5 Você não viu ali Pô, filha da puta E tentou bater no carro depois E o Fuscão Turbo? Você viu? Você é louco, zé Mais um processo pra conta É o segundo Fusca branco Que para aqui hoje Ó, vou falar pra essa empresa Aqui atrás É, eles vão ter que me dar pro chão, velho É processo? É mais um processo? É ou não é? É o segundo Fusca branco que para hoje Já parou o mais cedo E parou agora Mais um Vamos que saiba no canal aí, garoto Agora uma dica do Tetra Dá dois steps e dois toques pra voltar 10 segundos, 20 segundos Coloca o fone, aumenta o som e assiste essa parte de novo Que meu deus, que ronco perfeito Ah, você não tá fazendo isso comigo não, né? Por favor, segura, segura, segura Ah, você tá de brincadeira Ah, mano Ah, você Ah, adeus Tá que p***, mano Ah, você tá de brincadeira Não, mano Chega, dá, ó Tá boa, mano Parei, velho Ah, você tá de brincadeira Hoje é o dia, velho Pra esses carros só me f*** Tá muito bem a tua porra, hein, mano Ah, você tá de brincadeira Ó o Jetta Não pinte envelope Aproveita se você quer envelopar o seu carro Eu envelopei o meu Jetta por R$2.600 E o bagulho ficou fino do fino Então se você quiser o seu carro for menor Você não vai economizar mais dinheiro Usa o TAC, link na descrição Prazer, hein, mano Ô, viado Eu acho que é aquela que caiu do caminhão, não é? Do caminhão? É, que o cara foi deixado Deixa eu ver aqui Rapaziada, comenta lá embaixo Eu acho que não é Mas comenta lá embaixo Se é essa Ferrari que caiu lá, tá ligado? Aquele pau Que caiu o caminhão lá e tal E esta é a capivara brilhante Pô, dá mó dó, né, velho Polícia, velho Eu dá com o spin, velho Pra mim toda polícia De blazer pra cima, velho As Hilux Agora que dó, velho Vê polícia eu dá de spin Dá mó dó, mano Não concordo Mas não é aí Vê polícia O que é isso? Eu não consigo nem pagar a gasolina desse carro O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Opa! O que é isso? 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 O que é isso?